Muito bom dia, estamos aqui em São Carlos. Estamos com o Rodrigo e mais um. Rodrigo, nós estamos aqui no Undokai de São Carlos, é isso? Que edição que é esse Undokai? É a terceira edição, a primeira foi em 2008, no passado, essa é a terceira edição. É só o pessoal se situar, né? O Undokai de São Carlos já esteve fechado durante 20 anos, né? Exatamente. E por ocasião do Centenário de Imigração Japonesa foi reaberto, por isso que é a terceira edição do Undokai que é realizada pelo Serenkai, não é isso? Olha, lembrando que duas coisas... Agora, Rodrigo, eu falo agora para mim, parece que o Serenkai aqui de São Carlos é um pouquinho diferente do que a gente conhece por aí, né? Você podia explicar isso para a gente, por favor? O Serenkai, a principal característica do Serenkai de São Carlos é que ele é formado por universitários, né? A maioria universitários que vêm estudar aqui em São Carlos e que trazem uma bagagem de Caicã, né? Que já participavam de Caicã ou mesmo o pessoal que já se interessa pela cultura japonesa. Então, tem cerca de 30, 40 membros, apenas uns 5 são de São Carlos mesmo, o resto é tudo de várias regiões do país, tem gente de Belém, tem gente de Campo Grande e eu sou de Marília, muita gente de São Paulo também, então essa é a maior característica, eu diria, do Serenkai. É um Serenkai mais nacionais que tem por aí, pelo jeito, hein, Rodrigo? Pelo jeito é, é a seleção brasileira de jovens. Agora, fala um negócio também, Rodrigo. Você coordena aqui um grupo de origami, não é isso? Exatamente. Você pode falar um pouquinho para mim sobre esse grupo de origami? Bom, o grupo de origami surgiu, tendo eu como coordenador e Nelson Sakakibara, que era o monitor. A gente surgiu com o Caicã em 2008, a gente fez uns trabalhos que, por sinal, o Yoshio aí que agilizou para a gente as coisas, vai ser uma decoração da Catedral da Sé, uma missa católica que teve em homenagem ao centenário. O evento oficial do centenário, não foi isso? Foi a missa religiosa oficial, né? No dia 18 de junho. No dia 18 de junho de 2008. No mesmo dia, a gente correu e fez parte da decoração do palco do Henrique, o grupo com o Henrique, o que teve, orelha à direita amarela. Em homenagem ao centenário também. A gente já fez trabalhos em parceria lá no Nikkei Machuri. Cabelo verde, olho direito azul, cabelo verde, olho direito azul, olho esquerdo preto, sobrancelha direita vermelha, sobrancelha de nível base com nível complexo, verde, nariz amarelo, e fora os trabalhos de divulgação que a gente faz aqui no São Carlos, e nos matizubos que tem o Caicã. Orelha esquerda vermelha, o origami de vocês não é fazer tsuru, né? Tsuru sapinho, né? Você podia explicar um pouquinho mais, pessoal? O nosso origami, a gente trabalha... O que que ganhou aqui? Querendo fazer, assim, origami como arte. Então a gente trabalha o origami como uma forma de arte, então a gente estimula o pessoal a fazer o origami complexo, o pessoal tá sempre evoluindo de nível no origami, tá sempre se desafiando a fazer um origami cada vez mais difícil. Olha, de que passagem, o origami de vocês, eles são fantásticos, viu? Eu realmente fico muito maravilhado quando vejo o trabalho de vocês e a exposição que vocês carregam por aí, né? A gente agradece a oportunidade que você dá pra gente. Imagina, pra gente é uma honra poder apoiar um grupo que tá fazendo um trabalho tão bacana. Tá bom, Rodrigo, olha, obrigado pela sua entrevista, viu? Agradeço. E desejo muito sucesso pra você aí. Parabenizar pelo esse Undokai, que o Senen K está planejou sozinho e realizando, né? Com todas as forças de vocês aí. Parabéns pelo trabalho aí, viu, Rodrigo? Eu que agradeço, senhor. Obrigado. 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 Obrigado.